Bom, espero tudo coroa bem, a Carmina faz anos, né, 10 anos, hoje é dia 28 de fevereiro e vamos ter aquela churrascada. E muito trabalho, quantas pessoas estão esperando? Eu espero 90 pessoas, vocês vão vir todo mundo, né? Vai desgançar a sua sogra porque já tudo. Não, mas vai ter bastante comida, se Deus quiser, né? Não vai faltar não. E gostaríamos que a família de Portugal estivesse aqui, né? Mas, paciência.